Que Araguaína é uma cidade acolhedora, todo mundo já sabe. Mas, na opinião dos araguaianenses, o que é preciso para que nós tenhamos mais qualidade de vida? Saúde, hospitais, área de lazer, qualidade física, uma boa alimentação. Eu acho que a Araguaína falta muita coisa, muito, muito, dependendo de vindo dos políticos, né? Que falta muita coisa. Alguns dizem que o prefeito está trabalhando bem, outros dizem que não. Eu não apito em nada. Fico só na minha, assistindo. Para mim, está bom. Estou com Jesus, quem está com Jesus tem tudo, né? O que é necessário ter em Araguaína para que a gente tenha mais qualidade de vida? Para melhorar a saúde do município, muito decadente. Incentivos fiscais, isenção de imposto para o Estado, para que venham mais indústrias. A Araguaína hoje já é bem suprida com relação ao comércio, à pecuária, mas deixa a desejar com relação a indústrias. E isso facilitaria se os governantes dessem uma isenção de imposto. Acho assim, um lugar legal para a gente caminhar mais saudável, por causa do rio aqui, né? Está poluído, né? Sim. É meio ruim. E mais comodidade para andar de carro, de moto, mais segurança, maior espaço. Porque é uma agulha muito grande andar aqui na Rio de Araguaína, porque o movimento é muito intenso e o espaço é pouco.